Oi gente, hoje eu tô aqui com o Miguel, fala oi Miguel. Eu tô aqui fazendo uma bocinha. Então a gente fez esse slime no meio de um vlog e a gente aprendeu no canal da minha amiga Karina Vieira, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, e o Miguel tá simplesmente amando. Nesse vlog eu perguntei pra vocês se vocês queriam a receita do slime, e vocês disseram que sim. Então viemos aqui fazer, né Miguel? Super concentrado, né meu amor? E isso é uma ideia pra vocês interter o filho de vocês, porque o Miguel passa horas brincando com isso aqui, né Miguel? Tá. Então pra não fazer o meio de um vlog, não ficar perdido, que às vezes vocês me mandam mensagem, Vanessa, qual é aquele vídeo que você fez tal coisa com o Miguel? Então vou fazer esse daqui separado, pra quando vocês quiserem ver a receita, é só procurar aqui como fazer em live no canal, que aí vocês conseguem achar mais fácil. Então vamos lá. Os ingredientes estão tudo aqui em cima, eu acabei de fazer um aqui pro Miguel. E os ingredientes são tinta guache ou corante, o que você tiver na sua casa, cola, bicarbonato de sódio, água boricada. A água boricada você encontra em farmácias, pelo menos aqui foi bem facinho. Na primeira farmácia a gente já achou. E potinho pra você misturar. Eu vou usar dois, que primeiro a gente faz uma misturinha e depois a gente faz outra. E se você for fazer com o seu filho, recomendo que você tenha muito papel. E volta pra ele limpar a mãozinha e não limpar a roupa. E um potinho desse, eu vou colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio, uma colherzinha de chá e uma colher de água boricada. E você vai mexer até a água ficar transparente. E agora, aqui nesse outro potinho, eu vou abrir a cola e colocar tudo aqui dentro. Você quer colocar? Tá. Aperta bem fora. Pronto. E agora é só você colocar a cor que você quer que fique o seu slime. E aí eu vou colocar essa preta, porque é a única que tem aqui. As outras a gente já usou. Agora que a gente já misturou a cola com a tinta, a gente vai acrescentar essa misturinha que a gente fez no começo com a água boricada e o bicarbonato. Então tem que colocar bem pouquinho. E mexer. Acrescentei mais um pouquinho. E olha só, como já tá formando o nosso slime, ó. E aí vai chegar num ponto que você vai tentar mexer e ele vai sair assim do pote. Desse jeito aqui, ó. Saiu inteirinho do pote. E agora é só você pegar na mão e misturar toda essa meleca. Se você precisar colocar um pouquinho mais dessa misturinha, você coloca. E aí é essa misturinha que vai tirar da sua mão. E aí o nosso slime já está pronto. Agora ele tá um pouquinho duro. Pra você deixar macio, você pega qualquer creme que tem na sua casa, creme de corpo, e você coloca e mistura. Ó, e aí mistura. Vai soltar um pouquinho de tinta na sua mão, mas depois sai. Vai ficando bem macio. E aí é o creme que vai dar um cheirinho. Seu slime. Uou! É uma miota. E tá pronto o nosso slime. E esse daqui, diferente da amoeba, ela não gruda. Então, ó, se eu colocar na cabeça do Miguel, não gruda, né, filho? Ela é mais concentrada do que aquela geleca. Essa daqui tá um pouco dura. Eu vou colocar um pouquinho mais de... Ela fica... Uau, Miguel! Eu sei que a preta é a minhota. Uau! Uau! Uau, uma minhota! E aí, quando eu faço, eu uso aqueles potinhos mesmo de massinha. O Miguel tem umas que ficaram duras, eu joguei fora, e aí eu coloquei dentro. Mas você também pode pegar um potinho e colocar dentro e deixar fechadinho. Ou um saquinho. Aquele saquinho com um ziploc. Conservar. Mas sempre que você deixar ela e ela ficar dura, passa um pouquinho mais de creme, que aí ela vai ficando mais bolinha, ó. Quer fazer de preto? Preto e azul. Preto e azul? Você quer misturar? Uma minhota. E se ele grudar em algum lugar, é só você vir com essa misturinha que você fez, que ela tira na hora. Misturou tudo! Então, mamãe tira tudo. Ah, não dá pra tirar, meu amor. Misturou. Agora mistura, ó. Aperta assim. Tudo bem, depois a gente faz outra. Não tem problema se misturar. Que legal que ficou uma mistura. Preto com verde. Uau! Tchau! 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 Então, vamos lá.